Música Que tal que você é Renata? Bonito Renata vai na mão aberta Passei até dois falantes Quatro falantes Doze volts Record mundial 144.9 Record estadual 141.9 E final 141.9 Tudo pronto? Tompete dois É hora da verdade Três Dois Um Valendo Oh my god Oh my god MPM O maior 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 Oh my god Oh my god 3 2 2 1 O maior 135.2 Mala aberta, passeio até 4.112 volts Parabéns Renato e o Rodrigo aí, né? RECO de mundial 147.7 RECO de estatuar 141 E da final 141.3 Tudo pronto? Ó, agora é eu, né? 3, 2, 1, valeu! 113.9 113.9 113.9 119.6 119.6 119.6 119.6 Com o Renato na Pancadão, passeio até Quanto falando de 12 volts 151.2 Rapid instantual, 147.9 e final, 146.8. Tudo pronto? 3, 2, vamos valendo! 146. 144.6 Tem 24 segundos. 134.6 151.1 Quase! É 151.2 Vamos lá, tem tempo. Não tem nem segundo. Vamos fazer um pouquinho? 151.1 4, 3, 2, 1 Finalizou 151.1 151.5 Rapid instantual, 147.4 Afinal, não tem. Tudo pronto, Vera? Vou partir em volta. É um monte de alta. 4, 3, 2, 1 Não, vai dentro. 123 155.2 23 segundos 165.4 155.5 Tem 16 segundos 150.5 Está pertinho 19 segundos 150.5 150.5 3, 2, 1 Já finalizou 150.5 Na ponta, então Pronto, 16 Volantes Filos Record de estadual Mundial Tudo pronto? 3, 2, 1 Valendo! 97 155.2 Tem 27 segundos 135.2 135.2 151.9 Ah, por que você pula pertinho e não vai mais? Ah, não vai Mais um pouquinho, vai 5, 4 3, 2, 1 Finalizou 151.9 Record de estadual Quero Na transforme 6 Alto 6 alto-falante E free volt Parabéns Record de mundial 146 Estadual Não tem nem Final Tudo pronto? Quero 3, 2, 1 Valendo! 107.2 Tem 25 segundos 135.1 142.4 Record de mundial Estadual 152.4 Tem 14 segundos Vamos mais um pouquinho 152.4 Tem 5 segundos Finalizou Pancardão Transforma Até 4 Falante 12 volts O recorde mundial É 146 O Quero Ébateu 152.4 Record de mundial Record de estadual Parabéns Tudo pronto, Quero? É Record de mundial 146 Estadual Não tem nem Até final Tudo pronto? 3, 2 Valendo! 105 109 109.1 Meu velho Eu não liguei a foto 107 Coleguinha O Quero Pancadão Extreme Até dois palantes 1 metro Caixa capeta Record de mundial É 151 Estadual Não tem ainda E final 145.6 Tudo pronto, Quero 3, 2 1 Valendo! 109.6 Tem 25 segundos 19 segundos 135.6 149 Tem 13 segundos 8 7 5 4 3 2 1 Finalizou 149.0 Na Xtreme Dance Falante Record de estadual Parabéns! O primeiro lugar Do round mundial É você 156 Para o estadual É você 156 E Na final É 145 Vamos Vamos 3, 2 1 Valendo! 149.1 Tem 24 segundos 149.1 109.1 Tem 14 segundos 109.1 109.1 109.1 Será que eu vou descer? Agora é que eu vou descer? Agora é que eu vou descer? 149.1 Quero é que eu vou descer? É agora ou não? 109.1 109.1 109.1 Brasil contra o Paraguai 3, 2, 1 Valendo! 7136.1 737.5 119.1 Aqui caralho porra! Aqui chupa Paraguai chupa! Chupa! Aqui ó! Record mundial! Aqui toca! Record mundial! Record mundial! Record mundial! 150.19! Record mundial estadual! Tirou até 8 cornetas! 1,2,3! 1,2,3! 150.3! Cadê? A própriaimperalba!